E aí galera, beleza? Bom, o WhatsApp na versão beta atualizou novamente e nessa nova atualização o aplicativo mudou aí vários emojis. No total aí foram 357. Teve ali várias modificações, como ali as cores, teve também aí pequenos detalhes novos nos emojis e também um alinhamento e um design novo bem mais suave. Vou mostrar aqui para vocês. Bom pessoal, para você obter aqui essa novidade é nessa que você seja um testador beta do aplicativo. Então aqui embaixo no primeiro link da descrição eu vou deixar outro vídeo meu aonde eu ensino a como você fazer isso. Bom, após você ser um beta, basta você entrar na Play Store, aqui na página do WhatsApp e atualizar o seu aplicativo aí para a última versão, ok? No meu caso, o meu aqui já está atualizado, então basta eu clicar aqui e abrir o aplicativo. E agora pessoal, temos aqui ó, vários emojis com o novo design, ok? É aqui ó, são vários, não vou colocar aqui na tela né, todos aqui de uma vez, mas eu vou destacar aqui alguns para que vocês possam estar aqui vendo, beleza? Olha só, vou colocar aqui alguns emojis do visual antigo e também aí alguns emojis do visual novo, beleza? Olha só pessoal, esse emoji aqui ó, do sorriso agora está com a língua para fora. Temos aqui uma leve alteração nesse outro emoji aqui, esse terceiro. Esse da caveira também mudou bastante né, esses dois aliás. E aqui também né, os emojis dos jets, ok? Ficaram bem mais redesenhados nessa nova atualização. Aquele emoji também ó, com a mão no rosto né, agora ficou caído para o lado. Temos ali um vestido, um casaco, que mudaram a cor e ali a coroa né, que ficou bem mais redesenhada. Ali um coelho, ali outros jets né, a lua né, ali o sol, ficaram bem diferentes. Enfim pessoal, foi mudado aí o layout de vários emojis. Aqui no vídeo, só destaquei alguns, que eu vi aqui né, que tem um destaque maior, para vocês estarem observando, ok? Lembrando que eles só estão disponíveis aí na versão beta, para você obter, seja um testador beta. Aqui embaixo na descrição, tem o link do vídeo ensinando. E se você não conseguiu fazer o procedimento de ser um usuário beta, ou não quer ser, aguarda aí mais um pouco, que nas próximas atualizações, vai chegar aqui na versão estável. Beleza? Basicamente, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, clica aí no botão inscreva-se, e ativa o sininho para receber as próximas novidades. Valeu, tchau tchau.